Olá, mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Antônio Bailão Jr., mais conhecido aqui em todo o hospital pelas pacientes, por Dr. Tony. Então, o Dr. Tony é médico, faz parte do departamento de mastologia aqui do Hospital de Câncer de Barretos e vai contar um pouquinho para vocês hoje durante o nosso programa de cirurgia de mama, as novidades, quais são os tratamentos, o que a mulher deve se preocupar e, claro, falar um pouquinho de prevenção, porque falar de câncer de mama sem falar de prevenção é quase um pecado. Então, ele vai falar tudo isso para vocês hoje durante todo o nosso programa. Tudo bem, Dr. Tony? Tudo bem, Dr. Rafael? Então, contem para a gente um pouquinho dessa, assim, como você resolveu, acordou, um dia falou, vou ser médico, alguém na família, como foi isso que aconteceu? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para o Dr. Rafael de estar participando desse programa e da sua relevância aí na sociedade, da sua importância para o município de Barretos e região. Bom, tudo começou, na verdade, foi na minha adolescência. Me despertou interesse por cuidar, entendeu, das pessoas, ou seja, do ser humano, porque eu acho que o espírito cuidador, o espírito de auxílio é um dom inato, assim como em outras profissões, por exemplo. O engenheiro, o economista, o administrador, todos eles já têm uma tendência, eu diria, da própria personalidade para seguir a carreira. E o que me chamou a atenção é que, na verdade, eu era uma pessoa que gostava de prestar serviços voluntários ao próximo e gostava de ser proativo. Então, dentro de todas as áreas que eu poderia ter como profissão, a medicina talvez fosse a que melhor se encaixasse, ou seja, eu conseguiria ser... Chegou a procurar alguma outra ou não? Não, não cheguei a procurar nenhuma outra. A partir dos meus 14 ou 15 anos, eu tive a determinação de me tornar médico e fui me preparando para isso, mas acho que... Alguém na família? Algum médico na família ou também não? Tenho, tenho, tenho grandes exemplos médicos na família. Tenho um primo em Ribeirão Preto, que é outro sanografista bem famoso, bem conceituado em todo o Brasil e no mundo. E tenho uma grande irmã, que é uma prima, entendeu? Que foi quem mais me inspirou, que é uma pessoa que tem uma personalidade, eu diria, e modo de tratamento do paciente muito semelhante ao meu, que é minha prima Gisele. Ela se formou em torno de 10, na verdade, 15 anos antes do que eu. E foi uma grande fonte de inspiração para mim. Uma cuidadora sensacional. Então, baseado nesses bons exemplos e em toda uma história familiar já, que vem do meu tio-avô, desse meu primo, dessa minha prima, que na verdade quem mais me inspirou foi essa minha prima, sem dúvida nenhuma, eu resolvi seguir adiante e a carreira. E uma coisa que me chamou muita atenção, posteriormente até veio a ter relação com a minha formação. Aos 16 anos, eu tive um grande amigo que teve a infelicidade de falecer por câncer de testículo. Esse evento foi um evento que me abalou muito, que me chamou muita atenção e começou a acender, entendeu? As primeiras ideias com relação à oncologia, despertar o interesse na área de oncologia, baseado no falecimento desse amigo muito próximo. Você chegou a pesquisar alguma coisa? O que é isso? Sem dúvida. Não cheguei só a pesquisar, como cheguei até até os sintomas. Eu, nessa mesma ocasião, tive uma epididimítica, uma inflamação de epidídimo, e cursava com o aumento do volume, dor na região dos testículos. Então, ou seja, no mesmo tempo em que foi feito o diagnóstico do colega, que era colega de futebol, colega de infância. E nessa ocasião... Aí você falou, opa, preciso correr porque... Exatamente, comecei a cuidar dessa parte, comecei a ter interesse pela área da oncologia, lógico, não tinha formação nenhuma profissional, nem de escola com relação à medicina, mas começou a me chamar a atenção, já, tanto para a formação médica, em especial, a área de oncologia. Eu acho que tudo na vida da gente tem um momento e sua hora para acontecer. Eu acho que a paciência é a grande virtude. Nessa fase, uma fase muito interessante, porque eu fiquei tão emocionalmente envolvido, que eu comecei a ter sintomas neurológicos, sonolência, fiz eletro da cabeça, tudo quanto é exames que vocês possam imaginar, acabei realizando e eu, agora, depois de formado, eu comecei a entender que, na verdade, o que eu estava tendo chamava-se cancerofobia, que era o medo de câncer, baseado na história do colega, eu comecei a desenvolver cancerofobia. Só que eu era muito maturo e também não tinha conhecimento técnico. E aí, então, antes de entrar na faculdade, você já tinha a sua ideia, mais ou menos, para oncologia. Sem dúvida. Oncologia cirúrgica, como é o seu caso agora, ou não? Oncologia era uma coisa só... Quando entrou na faculdade, como foi essa formação dentro da faculdade? Isso. Dentro da faculdade, o interessante é o seguinte, eu, já no primeiro ano, quando frequentava o laboratório de anatomia, eu tinha uma dedicação muito grande, uma paixão muito intensa pela cadeira de anatomia. Então, por exemplo, na minha época, agora eu sei que mudaram-se as coisas, mas os cadáveres eram disponíveis e era um cadáver para cada oito alunos e, na verdade, na faculdade de medicina ficava oito cadáveres para, basicamente, dois ou três alunos. E eu era um desses alunos que gostava de perder meu tempo dissecando, entendeu? E aprendendo a anatomia humana. Então, ali eu já comecei a chamar atenção e a me desenvolver mais para o lado da cirurgia. Então, foi quando comecei a perceber que, na verdade, a minha tendência de formação como médico era cirurgião. E, intuitivamente, eu achava também que o cirurgião era um médico um pouquinho mais completo, mais resolutivo, o que não é verdadeiro, entendeu? Na verdade, hoje, dentro da medicina, você tem as várias especialidades, as especialidades clínicas, extremamente importantes, especialidades radiológicas, que, na verdade, a gente brinca, eles conseguem enxergar o ser humano sem abrir, o cirurgião já é mais ultrapassado, ele precisa abrir para enxergar o ser humano, falando numa linguagem mais popular. Mas a minha ideia inicial era essa. E foi buscando uma melhor formação, uma formação mais completa como médico, que eu tinha a tendência de fazer, pelo menos, cirurgia geral. E foi o que aconteceu. Exatamente, foi o que aconteceu. Interessante que, nessa época, também me chamava muita atenção a cirurgia cardiovascular. Eu tinha uma paixão muito grande pela cirurgia cardiovascular, achava aquilo muito bonito. Cheguei até a frequentar serviços de cirurgia cardiovascular, mas a questão da oncologia foi muito mais forte. Já vinha lá de trás. Foi muito mais tocante, exatamente. Até por conta da vivência, de ter estudado, o caso do meu amigo, ter desenvolvido cancerofobia, sem saber que era cancerofobia. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção e despertou, sem dúvida nenhuma, a minha paixão pela área da oncologia. E aí você fez cirurgia geral e qual foi a sequência? Exatamente, fiz cirurgia geral na faculdade de medicina. Então, quando o hospital entrou na sua vida depois da cirurgia geral. Exatamente. Eu acabei a cirurgia geral em 2003, em 2004, perdão, em 2004. Em janeiro de 2004, acabei a cirurgia geral. Em fevereiro de 2004, estava ingressando aqui no Hospital de Crescer de Barretos como um dos residentes. Na época, éramos 5 por ano, no total de 15. Hoje, graças a Deus, esse número é bem maior. E a minha ideia por fazer cirurgia oncológica é que a cirurgia oncológica, na minha visão, era um cirurgião geral muito bem melhorado. Então, eu queria ter uma formação cirúrgica ampla, abrangente e muito bem melhorada. E, felizmente, tive a felicidade de vir aqui no Hospital de Crescer de Barretos, que, sem dúvida nenhuma, a cadeira cirúrgica é maravilhosa. Eu agradeço a todos os dias a oportunidade, porque eu sempre falo, Catanduva me deu uma base muito boa. Entretanto, eu aprendi a operar e aprendi a tomar gosto, entendeu, pela cirurgia de uma maneira muito especial e apaixonante como a gente tem hoje, foi aqui no Hospital de Crescer de Barretos. Então, sou muito grato a este hospital e a todos os meus professores que eu tive aqui dentro e que tiveram paciência e dedicação para me ensinar. Então, foi assim que o Hospital de Crescer entrou na minha vida. E durante ação, só um pouquinho antes, na residência, você falou, bom, vou prestar lá em Barretos, fazer a prova, que é uma prova que se faz para entrar na residência, nós já falamos algumas vezes aqui de residência. Mas, assim, bom, tem Barretos e um outro, você focou, falou, não, quero só Barretos, estou mais perto de casa. Não, não, na verdade, eu tive a opção de, eu passei, na verdade, em três hospitais fora de Barretos, passei na Santa Casa em São Paulo, passei no Hospital Santa Marcelina em São Paulo, todos em cirurgia e também passei aqui no Hospital de Crescer de Barretos em cirurgia oncológica. A opção para o Barretos foi, era a minha primeira opção, visto que era um hospital que mais operava câncer, entendeu, no estado de São Paulo e no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, Barretos era a escolha número um. E tive a oportunidade, a sorte, graças a Deus, e a capacidade de ter ingressado aqui na instituição. Bom, você chegou, então, em fevereiro de 2004 e desde lá permaneci aqui, sou filho da casa, sou prata da casa. Mas isso você vai contar para a gente já já, Dr. Tony. Bom, papo agradável com o Dr. Tony, contou um pouquinho de uma coisa importante, nós vamos voltar nos próximos blocos com isso, cancerofobia, com certeza ele lida com isso, ele teve essa experiência sem saber, claro, o que era isso, o que era e o que existia, e eu vou pedir para ele explicar nos próximos blocos para vocês o que significa isso, para você não passar por essa situação já tendo o conhecimento, sabendo o que está acontecendo a respeito desse nome diferente que ele falou para vocês. Não deixe de acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 9 horas da noite, com reprise aos domingos, à 1 hora da tarde. Acompanhe também em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, dê uma clicada, assista um pedaço do programa no YouTube, ou então assista o programa completo. Agora você vai ficar com o quadro Aconteceu e voltamos já. Após o sucesso da segunda caminhada Passos que Salvam, realizado no dia 24 de novembro de 2013, o Hospital de Câncer de Barretos dá mais um passo e promove a capacitação de médicos em sinais e sintomas de câncer infantil juvenil. O evento aconteceu nos dias 10 e 11 de fevereiro, no IRCAD, Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica. 81 cidades de 7 estados foram convidados a capacitar um profissional de saúde com o objetivo de criar mecanismos para o diagnóstico precoce e o envio de crianças dos municípios com mais rapidez ao Hospital de Câncer. As palestras foram ministradas por profissionais do Hospital de Câncer Infanto Juvenil, tornando o participante uma referência em seu município, além de criar um acesso direto com os médicos do hospital, o que facilitará para o envio de exames e discussão de casos. É um evento que nós cuidamos com muito carinho para falar sobre o diagnóstico precoce. O alvo desse programa foi feito para todos aqueles municípios que, no ano de 2013, em novembro, participaram da caminhada Passos que Salvam. Então, as secretarias de saúde desses 80 municípios receberam um convite e, nesses dois dias, a gente recebeu médicos, pediatras ou médicos de saúde e que vieram representando esses municípios. A gente abriu bastante para diálogos, para ouvir também quais eram as dúvidas que eles tinham, qual é a realidade que eles enfrentam no consultório, no dia a dia, como eles fazem para encaminhar rapidamente os casos para cá. Esse evento teve um grande peso para nós, pediatras, que podemos conhecer um pouco mais sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil, que isso nos ajuda no dia a dia. Algumas doenças que a gente acha que não pensa que pode ser um câncer, isso pode ser. Então, vem muito de encontro ao interesse dos pediatras, para que possamos diagnosticar mais rápido e, assim, poder encaminhar mais rápido para que essa criança tenha uma chance cada vez mais de ser tratada da melhor forma possível. O evento foi muito bom, está de parabéns à organização e espero estar aqui no próximo evento, que será em março, e acho que vai ser bem produtivo para todos. Olá, voltamos. Luz, câmera e ação contra o câncer. Hoje o nosso entrevistado é o doutor Antônio Bailão Jr., mais conhecido como doutor Tony aqui na nossa instituição. Ele faz parte do Departamento de Mastologia do Hospital de Câncer de Barretos. Contou um pouquinho da sua formação e da sua chegada aqui no hospital no ano de 2004. Mas ainda faltou uma pergunta. Doutor Antônio, em 2004 o senhor chegou, passou todos os setores, falou assim, vou fazer mama? Ou a mama foi te conquistando, o setor de mastologia foi te conquistando aos poucos? Como foi essa entrada no departamento? Não, a entrada no departamento foi sensacional. Na verdade, o meu desejo pela mama já iniciou logo na minha formação como cirurgia oncológica. Até na ocasião, em 2006, 2007, eu tinha a intenção de frequentar um fellowship que tinha aqui no Departamento de Mastologia e Reconstrução. Entretanto, nessa época, eu fui convidado a trabalhar em Rio Claro. E em Rio Claro, quem estava me levando para lá era um mastologista. Então, eu tive que, por alguns momentos, me desviar do meu objetivo inicial, que era a mama. E me dediquei à vitilaparoscopia só para uma questão de mercado, ou seja, para eu não entrar na cidade concorrendo com quem me levou para lá. Mas a minha intenção e a minha paixão sempre foi mama. E eu digo com muita clareza isso, por que a mama? Porque eu acho que a mulher tem uma psicologia toda própria, é muito particular. O câncer de mama, embora não seja a cirurgia mais complexa, é uma cirurgia que envolve muito com as questões emocionais, com a autoimagem da mulher. Então, você tem que ter muito tato e muito delineamento para estar conversando e abordando a questão. É diferente, eu sempre brinco, na época em que eu fazia, por exemplo, cirurgia oncoginecológica, você falava para a mulher, ó, nós vamos só remover o colo uterino. Elas, não, doutor, tira o útero, os ovários, tira tudo, ou seja, porque era lá dentro, elas não tinham a percepção de mutilação. Entretanto, na mama, a questão é muito mais delicada, porque a grid mexe com a autoimagem dela. E, graças a Deus, eu sempre tive, até por questão de formação pessoal, minha mãe sempre muito presente na minha vida, essa minha outra prima, uma grande pessoa, sempre muito presente na minha vida, duas mulheres, minhas irmãs, presente na minha vida. Depois tive a oportunidade de ter uma mulher maravilhosa, que é a minha esposa, a Edna, e, enfim, a Edna engravidou. Aí ela perguntou para mim assim, Tony, o que você prefere, que seu filho seja um menino ou uma menina? Eu, sem dúvida nenhuma, respondi, que era uma menina. Eu prefiro, então, na verdade, a dedicação e o meu relacionamento... O entendimento do universo feminino é maior. É maior. Então, eu preferi justamente até a opção de fazer o câncer de mama, por lidar com mulheres, entender toda a fragilidade delas, toda a psicologia. É engraçado que, quando a gente faz ambulatórios, por exemplo, dedicados a homens, no caso da urologia, o paciente entra lá, o teu PSA está bom, beleza, ele levanta da cadeira, tchau, 10 segundos de consulta. Já na mama, não. Já na mama, a consulta sempre é mais complexa, sempre vem envolvida dentro de um contexto emocional e precisa de uma certa habilidade, uma certa paciência para lidar com isso. E eu, graças a Deus, e por ensinamento também do meu pai, do nosso mestre, que é o Dr. Rafael, que é o teu pai também, né, Rafinha? A pessoa ser maior adotivo, por ensinamento dele, e é uma pessoa que eu sempre admirei, não só como cirurgião, que é um cirurgião maravilhoso, um dos melhores que eu já vi, sem dúvida nenhuma, e também tem um consultório, uma habilidade de consultório, uma habilidade para falar, para tornar as coisas claras, ou seja, para resolver o problema de quem está levando o problema, e então foi uma baita de uma escola. Então, eu tive uma identificação muito grande com o departamento da mama, principalmente pela relação médico-paciente, que o Dr. Rafael Weichel desempenhava, e isso era corrente e famoso aqui no hospital até hoje. As pacientes do Dr. Rafael são engraçadas demais, que eu brinco a fazer. Elas entram no consultório e veem que não é ele, levantam de tamanha confiança e tamanha dedicação, tamanha relacionamento médico-paciente. Eu acabei, de certa forma, me espelhando e até copiando, literalmente copiando, até frases dele, é engraçado, porque eu uso as mesmas frases. Eu vou dar aula em algum lugar fora, tem pelo menos quatro ou cinco frases do nosso mestre. Então, baseado em tudo isso, eu acabei tendo a oportunidade e a felicidade também de ser convidado pelo departamento para integrar o departamento de Mastrologia e Reconção Mamária, e sou muito feliz no departamento. Todos me acolheram, sou mais novo do departamento, todos me acolheram de uma maneira muito carinhosa e de uma maneira muito generosa. Em momento nenhum foi-me furtado ou esconderam conhecimento. Pelo contrário, foram sempre impulsos no sentido de a gente crescer, de crescimento profissional, de desenvolvimento técnico cirúrgico e de capacitação médica na área de Oncologia, especialmente na Mastrologia e Reconção. O câncer de mama, Mastrologia, como você estava falando, a reconstrução, é interessante que nós temos a vertente da prevenção. A prevenção, nós já falamos algumas vezes, tem as unidades móveis, os caminhões, a mulher pode vir aqui na nossa instituição fazer a prevenção, mas vamos esquecer, não podemos, mas vamos esquecer alguns segundos disso, Tônio. Vamos contar a realidade que, infelizmente, não é tão bela assim, não é tão cor-de-rosa quanto o nosso departamento de prevenção, mas qual é a realidade da mulher, tanto da parte psicológica e também da parte física, como chega esse tumor, como acontece no nosso Ambulatório de Mastrologia e Reconstrução aqui do Hospital de Câncer de Barretos, que é diferente da prevenção. Nós temos um Ambulatório de Prevenção, onde, como eu já disse, nós fazemos o exame, e um Ambulatório de Mastrologia e Reconção, onde as mulheres já vêm com o diagnóstico de fora, e, na maioria das vezes, avançado. Sem dúvida. Qual é a realidade? Qual é o dia-a-dia de vocês? Exatamente. Eu gostaria de falar, são duas coisas. Uma é DRS-5, no qual o departamento de prevenção é responsável pelo rastreamento organizado dessas pacientes. Ou seja, é um oásis no meio do deserto. É fantástico. Os pacientes vêm, em sua maioria, em fase precoce, está de clínico 0, 1 e 2A. Já no departamento de mastrologia e recunção, o cenário é completamente o oposto. Eu diria que, em torno de 60% dos casos, já se apresentam com nodulação palpável. Não que nodulação palpável seja sinônimo de incurabilidade, não é isso. Mas é sinônimo, normalmente, de um tratamento mais agressivo. Embora o autoexame seja muito importante para o câncer mamário, mas, por exemplo, quando a gente já faz o diagnóstico através de um nódulo palpável da mama, a gente já perdeu uma boa chance de cura e, quando não, aumentamos o tratamento. Porque, muito provavelmente, essa mulher vai precisar não só de cirurgia, como vai precisar de quimioterapia e radioterapia. Ao passo que, quando você compara o tratamento preventivo, ou seja, foi feito no diagnóstico através de uma microcalcificação na mamografia, essa mulher é um estadiamento clínico 0, ela vai ter 99% de cura, muitas vezes operada com anestesia local, sem precisar de quimioterapia, no máximo, precisando de radioterapia. Então, a questão vai além da cura, ou seja, nós estamos falando de qualidade de vida. Então, quando se faz o diagnóstico avançado, que é a realidade do nosso departamento de mastologia e reconstrução, por quê? Porque ele trata o Brasil todo. Basicamente, 90% do câncer diagnosticado na Bacia Amazônica vem tratar no Hospital de Câncer de Barretes. As mulheres não são da nossa região? Não são, não são. Na verdade, nem no estado de São Paulo. Nem no estado de São Paulo. O estado de São Paulo ainda tem uma estatística até relativamente boa, entender o diagnóstico de casos de estádio clínico 1 e 2. Agora, quando a gente pensa em termos de Brasil, principalmente centro-oeste, norte, a situação é muito mais dramática. E essa é a realidade do departamento de mastologia e reconstrução. Boa parte das pacientes são aqui do estado de São Paulo, mas outra parte bastante significativa vem dessas regiões. E, infelizmente, quase todas vêm com diagnóstico extremamente avançado. Uma coisa muito interessante é que, assim, como cirurgião, é uma experiência muito boa, porque a gente opera coisas aqui que, por exemplo, um cirurgião norte-americano, um cirurgião europeu, não vê há mais de 30 anos. Então, você, embora novo, acaba adquirindo uma habilidade cirúrgica muito boa por desenvolver essas cirurgias em pacientes em tumores tão graves e tão avançados. Entretanto, essa é uma frase até do Dr. Rafael, ele fala que essa cirurgia é muito digna e honesta para o cirurgião, porque ele tem a capacidade de fazer. Mas quando o cirurgião gosta mais da sua paciente do que de sua cirurgia, ele vai detestar uma cirurgia dessa. E hoje é o nosso, eu falo que é o nosso ilustre desgosto. Ou seja, o nosso trágico destino e o nosso ilustre privilégio. Ou seja, não queria fazer mais nenhuma cirurgia desse tipo. Entretanto, elas ainda são realidade. E essas cirurgias geralmente são retiradas total da mama? Da mama, remoção de músculo, parede torácica, costelas, mobilização de retalhos, ou seja, de partes de músculos do corpo para fechar o defeito. Ou seja, são verdadeiros transplantes autólogos, ou seja, transplante de tecido do próprio indivíduo para ele mesmo. Ou seja, você está tirando o pedaço de um lado e levando para cobrir o defeito. Ou seja, era tão grande que ficou um buraco ali. Exatamente. Ficou um defeito enorme que a gente não consegue reparar, a não ser removendo o tecido de um outro lugar, entendeu, que tem de sobra para cobrir esse defeito. E isso continua ainda, infelizmente, como você disse, sendo uma realidade. Não aqui na região, lógico, mas... Sim, em termos de Brasil, é uma realidade. Bom, então, vocês estão escutando o Dr. Tony contar para vocês qual é a realidade no nosso Brasil. Então, você daqui da nossa região, ou então, que está nos escutando, que tenha a região que tenha prevenção, uma das nossas unidades móveis, ou mesmo não só as nossas unidades móveis, o importante é você realizar a prevenção, não importa o lugar, desde que seja com qualidade e honestidade para com o exame e o respeito ao paciente. Então, isso é o que nós temos de mais importante. A realização da prevenção, porque ele está contando para vocês cirurgias imensas que eles têm que realizar aqui no Hospital de Câncer de Barretos, de um setor que é a mastologia, o câncer de mama, onde nós, ele mesmo falou, 30 anos não se opera uma cirurgia desse porte fora do país. Então, vamos transformar a realidade do nosso país também. Então, procure, faça a sua homografia e indique, converse, passe essa ideia adiante, porque isso é que vai transformar essa luta contra o câncer de mama e, claro, nós seremos os vencedores. Agora você vai ficar com o quadro Conhecendo e voltamos já. Mas não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br Meu nome é Marcelo, eu sou um médico nuclear e, como tal, trabalho no Departamento de Medicina Nuclear da Fundação Pio 12. E hoje eu vou tentar falar para vocês o que é o Departamento de Medicina Nuclear. Pois bem, o Departamento de Medicina Nuclear é um departamento de imagem onde a gente usa materiais radioativos para duas finalidades. A primeira, para diagnóstico, onde são realizadas as famosas cintilografias. E nesse campo a gente tem cintilografia desde o cérebro até óssea, sistema urinário, enfim. De acordo com a doença, de acordo com o que se quer saber, a gente usa o material radioativo para esses exames. E, para vocês terem uma ideia, fazendo um paralelo com a radiologia, quando a gente faz, por exemplo, uma tomografia, a gente estuda muito da anatomia, de onde está cometendo, se tem comprometimento de partes moles, partes ósseas, enfim. Quando a gente faz um exame de medicina nuclear, a gente tem uma noção da fisiologia, como está o funcionamento desse organismo, como está a composição desse tumor, por exemplo. Então, o que a radiologia nos traz de informação anatômica, a medicina nuclear nos traz de informação funcional. E o segundo campo da medicina nuclear é o campo do tratamento. Então, hoje, a gente tem vários tipos de radiofármacos, que a gente chama, na realidade, de materiais radioativos, que a gente utiliza para tratamento de doenças. O mais comum e utilizado, por exemplo, é o iodo, onde a gente faz um tratamento complementar dos tumores de tireoide. E como é toda essa dinâmica? Pois bem, a gente faz parte de um departamento que abre as suas portas às seis da manhã e já começamos a receber os pacientes. Porque, ao contrário da radiologia, eu vou ficar o tempo inteiro fazendo esse paralelo, o paciente tem que ter um preparo, tem que tomar uma injeção, aguardar um determinado tempo de acordo com o exame, e só depois é que ele vai para os aparelhos para a realização dos exames. Então, a gente abre às seis horas, às seis e meia, começa a receber os pacientes, que inicialmente passam por uma entrevista da enfermagem, principalmente para certificar se foi feito o tratamento, se foi feito o preparo ideal. Depois ele passa com uma entrevista médica para saber informações da sua doença, do que está acontecendo, se recebeu tratamento ou não, do que está tomando, enfim. E depois ele vai para a fase de injeção. Aí, conforme o tipo de exame, ele recebe essa injeção e, aguardado o tempo necessário, ele vai para a fase final, que é a fase de realização do exame. Após essa realização, um médico especialista, ele acaba liberando ou pedindo mais algumas imagens conforme a necessidade. O Departamento de Medicina Nuclear, ele tem vários grupos, várias classes de profissionais. Então, a gente tem desde o pessoal da recepção, que já recebe um treinamento específico sobre exame, dias específicos e informações afins. Temos o grupo da enfermagem, em que hoje nós temos cinco auxiliares, técnicos, melhor falando, mais dois enfermeiros, um de média gerência e outro de assistencial, de formação, de atuação voltada mais para o assistencialismo. Depois nós temos, atualmente, 13 técnicos de radiologia, que fazem toda a parte de aquisição de exames. nós temos três biomédicas, que fazem controle de fármacos, compra de materiais específicos. Dois físicos, que fazem toda a parte de radiometria, controle de radiação, não só do funcionário, como do paciente, radiometria dos internados. Cinco titulares, e atualmente 14 residentes, que fazem a especialização na medicina nuclear. Então, como dito, a medicina nuclear é uma área de radiodiagnóstico, que em alguns países, ela é subvencionada à radiologia, mas em outros países, como no Brasil, ela é um campo independente, assim dizendo. E hoje, a nossa grande expectativa é um equipamento chamado PET-CT, que vai nos trazer um grande ganho. O PET-CT é como se ele unisse as duas especialidades. A medicina nuclear, com as informações funcionais, e a radiologia, com as informações anatômicas. Então, quando for possível, essa fusão, a gente vai ter um ganho muito grande, não somente para a instituição, mas como o próprio paciente em si. Olá, voltamos. Luz, câmara e ação contra o câncer. Hoje, o nosso entrevistado, Dr. Tony, Departamento de Mastologia e Reconstrução, aqui do Hospital de Câncer de Barretos, contando um pouquinho da realidade do que eles recebem aqui no nosso hospital, diferente um pouquinho da realidade da nossa prevenção. Vamos continuar um pouco nesse assunto, Tony. Então, a mulher já chega aqui com uma, infelizmente, bem debilitada psicologicamente também, não só fisicamente. E aí que o trabalho de vocês, claro, de todo departamento, como você disse que vocês aprenderam, e o departamento todo tem essa política, eu tenho certeza, de amparar essa mulher. Então, como essa mulher, claro, vai passando de mão em mão, de consultório em consultório, às vezes, nada, chega aqui com um nódulo, um caroço, uma bola na mama, que ela não sabe o que é. Como ela lidar com essa notícia, ó, minha senhora, infelizmente, isso, claro, não é assim, mas só para exemplificar, isso é um câncer. Como essa mulher, no geral, reage a essa notícia? Esse é o nosso maior desafio, eu diria. Porque, na verdade, a paciente, quando ela nos procura, ela vem atrás de solução. Ela não vem atrás de um problema. E muitas vezes, você acaba dando um diagnóstico e torna-se um problema. E você tem que, por obrigação, desenrolar e desenvolver todo o problema. Mas isso é muito simples. E acho que essa missão, o nosso mestre do nosso departamento, quem conduz todo o departamento, nos ensinou muito bem. Ou seja, a primeira coisa, nós acreditamos no que fazemos. Então, a gente acredita e tem a plena certeza de que câncer de mama tem cura. Claro que, quando diagnosticado precocemente, essa chance de cura é muito maior. Ou seja, então, o melhor remédio para câncer de mama é justamente o que o Dr. Rafael está falando. Ou seja, mamografia anual para fazer detecção e tratamento precoce. Entretanto, vamos esquecer isso, vamos pensar nos casos que é a realidade do nosso departamento, que são as lesões palpáveis e muitas vezes já avançadas. Não é porque é palpável que é avançada também. Vou deixar bem claro. Mas, normalmente, as palpáveis são mais avançadas do que as não palpáveis. Então, assim, primeira coisa, eu sempre conto uma história que é muito curiosa. Eu sou um homem que morro, tenho medo enorme de andar de avião. Mas eu viajo sem problema nenhum, quatro, cinco vezes por ano, tenho que enfrentar a máquina. Aí eu entro lá dentro, tenso e me sentindo, na verdade, muito mal e muito angustiado. Aí eu olho para o lado, vejo duas ou três aeromoças, super tranquilo. Vejo o piloto entrando na aeronave super tranquilo. Isso é muito fácil. Por quê? Porque na cabeça deles, a aeronave voa e a queda é uma em um milhão. Ou seja, é uma excepcionalidade. E isso eu trago para a nossa realidade. Ou seja, quem não vive câncer, quem não vive a história de câncer, tem a ideia de que câncer mata, câncer não tem cura e câncer é associado a intenso sofrimento. Nós que vivenciamos a expectativa e o tratamento do câncer, a gente tem uma ideia completamente diferente. A gente sabe que tem lesões realmente muito graves e até mesmo incuráveis e, felizmente, a maioria dos casos terão tratamento, terão cura e quando não terão cura, elas terão um tratamento suficientemente digno e suficientemente longo de tal forma que a mulher vai morrer de qualquer outra coisa menos do câncer de mama. Então, eu acabo abordando a questão justamente nisso. Primeiro, mostrando para elas que é solução. O piloto está tranquilo e as aeromoças também. E eu falo muito isso para elas. O dia que você chegar aqui no console e você me vê nervoso, tenso, você começa a ficar preocupado. Enquanto isso, você vai ficando igual no avião. Você quer saber se está indo tudo bem, você olha para a cara da aeromoça. Se a aeromoça está quietinha, tranquila, sorrindo, está tudo bem. Se ela está lendo a revista dela, está tudo ótimo. Se ela ficar meio tensa, você começa a ficar preocupado porque realmente a coisa está andando fora do normal. E eu trago para elas essa realidade. Outra coisa que me chama muita atenção e que eu brinco. Eu falo, olha, se câncer fosse uma doença tão ruim quanto vocês pensam, eu duvido que você já foi mais em velório de pessoas que faleceram de câncer do que em pessoas que faleceram de infarto ou acidente. Eu diria, sem sombra de dúvida, que mais de 90% respondem, não, doutor, infarto ou acidente, sem dúvida. Eu falo, então, por que você está com medo do câncer? Ah, mas porque o câncer generaliza. Pô, uma pneumonia. Eu tenho 36 anos. Se eu adquirir uma pneumonia, ela pode se tornar sistêmica, que é um quadro chamado de septicemia, e me matar em 15 dias. Eu não vi nenhum câncer de mama matar ninguém em 15 dias. Nunca vi. E também não vou ver. Ou seja, o câncer de mama leva anos. Ou seja, dá muita oportunidade para ser tratado. Na verdade, é negligência e abandono das mulheres e muita falta de prestar atenção no seu próprio corpo para deixar as coisas saírem do controle a ponto da doença se tornar incurável. Então, ou seja, com um pouquinho de paciência e atenção para a mulher, nenhuma mulher mais morreria de câncer de mama. Porque mesmo essa mulher que não consegue a mamografia, vamos pensar nesse cenário, se de vez em quando ela se examinar, ela vai ver que tem alguma coisa errada. Vem. Aí é que entra o outro assunto. Medo do diagnóstico da doença, a ideia de que a doença se mexer, espalha, vou deixar aqui, vou fazendo compressa com água morna para ver se separa. Não. A verdade é a seguinte, quem procura acha, mas acha só o que existe. Ninguém acha o que não existe. E o pessoal tem um conceito genérico de que, não, quem procura acha, não vou no médico, não vou procurar, deixa esse caroço aí como se ele fosse fazer milagre de perigo. Se for câncer, ele não vai desaparecer, ele só vai aumentar e se você tem a oportunidade de tratar ele agora, em 2014, por que você vai deixar para tratar em 2017? As suas chances de cura diminuirão em uma estatística brutal de um ano para o outro. Para você ver o tamanho do abandono, o tamanho do descaso de algumas mulheres, a ponto de ter mulher que já passou comigo com um tumor muito grande há 5, 6 anos atrás. Por questões próprias ou particulares, não deixou ser tratada, não quis tratar, voltou 7 anos depois, o tumor tinha crescido, mas ainda assim, a doença continuava avançada, mas localmente avançada, sem evidência de metastatização. Então, ou seja, se você estiver de frente de um nódulo de mama palpável, não tenha medo. Vão enfrentar o diagnóstico. Por quê? Quanto mais precoce, melhor será o tratamento, menor será o impacto do tratamento e maior serão as chances de cura. Então, você tem aquele caroço que acha que foi uma batida, um trauma e tudo mais, não. Procure o seu ginecologista, procure o posto de saúde mais próximo, vá fazer mamografia e, se necessário, vá procurar um especialista para que se faça o diagnóstico do que é aquele caroço na mama. Então, isso é fundamental. E não ter o medo de que, ah, se procurar acha, se mexer espalha câncer, espalha independente se mexer ou não. Você precisa fazer o diagnóstico e tratar o mais rápido possível. É a única forma que a gente tem de frear a disseminação do câncer para outros órgãos. Então, se você ficar em casa olhando e palpando o carocinho na expectativa dos dias dele desaparecer, muito provavelmente se for câncer, ele não vai desaparecer e você vai, com certeza, estar dando chance e oportunidade para que esse tumor entre na corrente sanguínea e vá espalhando células contra a pessoa. A pessoa, exatamente. E isso nós vamos entrar um pouquinho no cancerofobia. A mulher não vai, no caso, nós estamos falando da parte feminina da história, a mulher não vai por medo. E esse medo, às vezes, é infundado. Sem dúvida nenhuma, é infundado, porque hoje a gente tem várias opções. A minha vizinha teve isso e não durou um mês. Isso não existe. Só se você for a mãe gêmea da vizinha. Exatamente, isso não existe. A primeira coisa que eu falo quando acontece isso, é que a minha vizinha teve, doutor, e durou anos. Eu falei, bom, primeiro, cada caso é um caso. Segundo, câncer eu sei tratar. Eu não sei se eu sei tratar a senhora, porque a Maria é diferente da Joana que é diferente da Josefina. Ou seja, câncer é receita de bolo. A gente trata de uma maneira muito uniforme. Agora, eu não tenho que tratar câncer, eu tenho que tratar a Maria, eu tenho que tratar a Josefina, eu tenho que tratar a Joana. Então, esse estigma e essas dúvidas eu tenho que retirar da cabeça dela. Porque a minha função como médico é orientá-las, não só quanto ao tratamento, mas como tirar esse peso das costas dela. Aí entra outra frase do mestre. Eu falo, você sabe quem que eu sou no teu tratamento? Para quem é católico vai saber. eu sou o sirineu. Sirineu, para quem não sabe, é o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. A cruz é tua, mas deixa eu carregar. É mais ou menos isso. Então, ou seja, a recusa em se fazer o diagnóstico só vai dar chance para a doença se disseminar e vai dificultar a cura. hoje, até para os casos mais avançados, a disponibilidade de tratamentos sistêmicos modernos que prolongam, que aumentam, que se traduzem em qualidade de vida para os pacientes são enormes. Então, não tem porquê não ir atrás. Nós estamos falando de um problema que tem solução. É muito simples. Você está na tua casa, a tua casa está chovendo dentro dela. O que você vai fazer? Você vai procurar alguém que arrume o teu telhado. E com o corpo da gente, muitas vezes, que é o bem mais precioso que a gente tem à vida, a gente vai se abandonando, como se aquele carocinho, aquela modulação e tudo mais, fosse desaparecer. Você tem mais atenção com a sua casa, com o seu bem material, fica com você mesmo, mas por medo, não se justifica. Hoje, câncer de mama tem cura e depende, único e exclusivamente, de se fazer o diagnóstico e quanto antes for esse diagnóstico, seja lá em que fase for, melhor para essa paciente. E outra coisa que eu sempre brinco, eu falo para a mulher da seguinte forma, olha, essa tua vizinha que teve o câncer, e infelizmente, acabou falecendo ou teve um tratamento difícil, se essa mesma vizinha tivesse ganhado na cena, eu duvido que você achou que fosse ganhar na cena também. Você não acha. Agora, no câncer, porque é ruim, você acha que vai acontecer com você também. Então, não existe, cada caso é um caso. bom, o Dr. Tony está contando para a gente um pouquinho da realidade e dos medos do câncer que você já sabe agora, depois das palavras dele, que não precisa ter. E eu tenho duas perguntas que eu vou deixar para o nosso próximo bloco. Primeira pergunta, só para você ficar pensando aí em casa. A internet, ajuda ou atrapalha no nosso dia a dia, no dia a dia do médico, no atendimento ao paciente, principalmente de câncer, e principalmente de câncer de mama, que com certeza é um dos mais comentados, e também quais são as novidades e o que tem de mais moderno no tratamento cirúrgico do câncer de mama. Essas duas perguntas ele vai responder no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com uma dose de saúde e voltamos já. Mas, não esqueça, estamos em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e também o nosso site, www.hcancerbarretos.com.br www.hcancerbarretos.com.br Então, o câncer de pênis é um tumor maligno do pênis, é uma doença que se desenvolve primariamente no pênis, e é uma doença mais comum em pacientes idosos, mas não está isento de desenvolver em pacientes mais jovens, de maneira geral, acima dos 40, 50 anos. E é uma doença que tem uma estreita relação com o baixo nível socioeconômico das populações. Existem alguns fatores de risco para a doença. Quando esses fatores de risco estão presentes, a doença pode se desenvolver com uma maior incidência. Não é uma doença muito frequente, que tem uma alta incidência, mas em populações de baixa renda, populações que têm uma baixa informação e principalmente, é uma doença que está extremamente ligada com a higiene. Algumas condições dificultam a higiene local do pênis, por exemplo, a fimose, que é aquela pele que recobre a glande. Então, a fimose, por si só, ela leva a uma dificuldade de higiene. Mas alguns indivíduos, por si só, pela falta de informação, esclarecimento, ele tem uma má higiene. Então, esses fatores de risco, a fimose, má higiene, pacientes tabagistas e também alguns vírus ou doenças sexualmente transmissíveis, podem ser fatores de risco e aí levar a uma maior incidência dessa doença. Então, é uma pergunta interessante porque é um dos poucos tumores que tem prevenção. Como o fator de risco é a má higiene, principalmente nos meninos, mesmo no pré-natal, você estimula a criança a lavar o pênis, a expor a glande e passar e lavar com água e sabão. Essa seria a medida mais eficaz. E algumas populações onde a circuncisão é cultural, ela é feita já nos recém-nascidos, essas populações não têm câncer de pênis, uma vez que não existe a pele e não tem a irritação crônica na glande, a higiene fica bem mais fácil. Então, tem a ver com a informação, lavar o pênis e fazer a higiene adequada da região peniana. Então, o diagnóstico, geralmente, faz-se uma biópsia da lesão, geralmente, são feridas vermelhas que aparecem no pênis e que não cicatrizam. Diferente daquelas lesões que, às vezes, cicatrizam e desaparecem, isso não é câncer. O câncer, geralmente, é uma lesão que não cicatriza, pelo contrário, ela cresce, ela piora, ele tem um odor, às vezes, desagradável, um odor forte, então, é uma outra característica. Pode aparecer como nódulos e, principal, aparece sempre na glande ou no prepúcio, que é a pele que recobre o pênis. Raramente, você vai ter uma doença no corpo do pênis, que é a haste peniana. Geralmente, a doença é mais na extremidade, na glande e no prepúcio. Agora, o diagnóstico de certeza é dado pela biópsia. Retira-se, faz-se a XRs, retira-se um pedaço da lesão e, aí sim, através do exame anatopatológico, você dá o diagnóstico de certeza de câncer de pênis. Olá, voltamos. Luz, câmbio e ação contra o câncer. Hoje, nosso entrevistado é o Dr. Tony, Departamento de Mastologia e Reconstrução do Hospital de Câncer de Barretos. contando por a vocês um pouquinho da realidade do atendimento das mulheres com câncer de mama, não da prevenção, aquelas que são diagnósticos precoces, mas de todas as mulheres do Brasil que procuram aqui a nossa instituição. Então, a pergunta que eu deixei no bloco anterior é a seguinte, hoje a internet tem um grande valor para a humanidade, nós não vamos nem questionar isso, mas um acesso a todo tipo de informação que é aí, que é o problema, que a internet tem de tudo, informação boa e informação ruim. E o câncer de mama é a patologia, se eu não estou enganado, em câncer, mais estudada e o que mais tem informação na internet. Claro, não estou falando de informação segura, de informação científica, estou falando daquela informação que a população busca que na maioria das vezes não é a melhor coisa. Qual é a relação, isso no consultório, o paciente entra e fala, doutor, eu vi na internet um tratamento lá na China, num ratinho que cura o câncer de mama, mas a senhora ainda não é esse ratinho, precisa a coisa evoluir, como é o dia a dia? Eu acho muito engraçado até esse fenômeno, eu chamo de doutor Google, brincando. Realmente, eu acho que é interessante, você está passando por um problema, você tende a pesquisar, e eu também, por exemplo, quando eu tenho um problema fora da minha área, a minha tendência natural é ir na internet pesquisar no Google ou nesses outros sites quaisquer de pesquisa direcionada, mas eu quero lembrar o seguinte, parte técnica, parte médica, é assunto para médico, por exemplo, mesmo que você pegue uma literatura confiável, por exemplo, você pegue uma literatura de um grande estudo norte-americano, europeu e tudo mais, e sai lá uma estatística, bom, a taxa de mortalidade para o câncer de mama nesse estágio é tantos por cento, eu quero dizer, para que serve essa informação? Essa informação serve apenas para o médico, isso é uma informação de gerenciamento do departamento, ou seja, o que nós queremos saber? Para eu dizer que eu trato câncer igual aos Estados Unidos, eu tenho que ter uma estatística de mortalidade semelhante à norte-americana, uma estatística de cura semelhante à norte-americana. Então os estudos servem justamente para nortear as várias instituições do mundo de como está o tratamento do câncer, porque, ou seja, se num lugar cura mais do que o outro, nós temos que aprender com esse lugar em busca do conhecimento, o que ele faz melhor para a gente repetir aqui. Então, ou seja, o que eu quero dizer? É informação médica de cunho médico. Nesse detalhe, eu gostaria de salientar, isso foi um trabalho da tese de pós-doutorado do Dr. René que ele comparou os dados do Hospital de Câncer de Barretos com o Serviço de Vigilância Epidemiológica dos Estados Unidos, o CIR. Comparando, grupo a grupo, o estágio clínico 1, 2, 3 e 4, não houve diferença de mortalidade quando comparamos o H-câncer Barretos com os Estados Unidos da América. Ou seja, hoje nós estamos tratando o câncer com a mesma estatística de cura, com a mesma estatística de mortalidade que os Estados Unidos da América. A diferença é que lá não se tem casos tão avançados quanto os nossos. Essa é uma página da internet que todo mundo deveria acessar. Exatamente. E outra coisa que eu gostaria de falar sempre é o seguinte, a ideia daquele filme norte-americano, das novelas, ou seja, fez um diagnóstico de câncer, você procura um médico, esse médico quase que é um soberano, e você vira e pergunta para ele e fala assim, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Eu me divirto com isso. Eu falo, Rafa, o seguinte, se eu soubesse quanto tempo alguém tem de vida, eu queria saber quanto tempo, primeiro, eu vou ter de vida, a minha filha, a minha mulher, a minha mãe, então programar todo mundo. Então, na verdade, você não ia ter tempo para atender, porque não ia dar tempo. Exatamente, ou seja, na verdade, nós não temos esse tempo. Os estudos são ferramentas estatísticas, ou seja, quando a gente fala que a chance de cura de um caso de estadiamento clínico zero é 99%, eu quero dizer que 99% das mulheres vão estar vivas depois de 10 anos, porque depois de 10 anos a gente interrompe o estudo, entendeu? Porque não há mais necessidade, essa mulher está curada. Então, ou seja, 99% delas vão estar vivas depois de 10 anos. Ah, o 1% que morreu pode ter morrido de infarto, de qualquer outra coisa que não câncer e estava na estatística. Então, eu quero dizer o seguinte, o tempo de vida ele é apenas uma ferramenta estatística para o médico adequar e para o médico avaliar se o serviço que ele está prestando para a população está adequado com os padrões internacionais. E não serve para a dona Joana, não serve para a dona Maria, não serve para a dona Tereza. Aquilo lá é o seguinte, você pega um grupo de mil, duas mil pacientes e faz uma curva, um cálculo numérico, matemático. Mas quando a gente está no consultório, eu não estou com um número matemático, eu estou com um indivíduo. Então, é pretensão achar que eu teria a capacidade de dizer quanto tempo alguém vai sobreviver. Nem para mim eu tenho isso e muito mais para o meu próximo ou semelhante. Nem um colega tem. Apenas os estudos nos norteiam com relação ao tratamento. Então, eu gostaria de dizer que a internet é uma ferramenta boa, porém, é perigosa, assusta e vocês não têm o senso crítico para desenvolver e para interpretar aqueles achados. E na maioria das vezes a pessoa está em casa sozinha no meio da noite procurando. Então, não tem ninguém para tirar dúvida dela. Não, é assustado. Então, se tem dúvida que eu recomendo, procure alguém técnico e especializado na área. No caso de câncer, procure um oncologista. No caso de câncer de mama, tem um oncologista, tem um mastologista. Enfim, alguém que faça e trabalhe com câncer. Ele pode te dizer melhor a realidade do seu problema. Bom, Antônio, continuando nessa linha que você falou de tratamento, tratamento está certo, todos os estudos levam a isso e agora, rapidamente, conta para a gente a cirurgia, não a reconstrução em cima, mas a cirurgia para o câncer de mama, ela evoluiu muito, mas como toda cirurgia tem um momento que ela para ali. Outros valores são agregados, no caso, aí sim, a reconstrução, mas conta para a gente essa evolução da cirurgia para o câncer de mama e, claro, o que foi agregado com a reconstrução de mama. Sim, eu acho que hoje o câncer de mama é tratado completamente diferente de há 30 anos atrás. A gente descobriu que, em alguns casos, você retirar toda a mama ou retirar uma parte da mama, que é o chamado quadrante, vai ter a mesma chance de cura, a mesma sobrevida e, obviamente, nesse contexto, nós acabamos nos dedicando e nos aperfeiçoando, ou seja, já que a mulher vai ter que retirar um pedaço da própria mama, por que não colocar nessa cirurgia um cunho cosmético, que não é o objetivo principal, mas, ou seja, a mulher entra para tratar o câncer e sai, entre aspas, com a mama remodelada em um aspecto, muitas vezes, quando possível, melhor do que era antes. E, com relação à reconstrução, praticamente hoje, para as mulheres que têm indicação clínica, acabou o estigma da mutilação. Elas sabem que elas talvez tenham que ficar um tempo sem a mama, entretanto, passados alguns anos ou alguns meses, elas vão ter a mama composta, a mama recomposta e a sua vida social, a sua vida sexual, a sua autoestima permanecem inalteradas. Então, isso foi muito positivo e, sem dúvida nenhuma, ajudou a muitas mulheres que tinham receio e medo de perder as mamas a procurar o médico e a fazer o diagnóstico e a tratar o câncer de mama. Acho que esse é o grande benefício que a cirurgia moderna da mama trouxe, ou seja, ela ajudou a reduzir o estigma da mutilação. Então, hoje, a gente tem o que oferecer para essas mulheres, elas não vão ficar sem mamas a vida toda, só se quiserem ou se tiver alguma contraindicação clínica. E isso, fazendo um gancho com o assunto anterior, com os estudos da internet e tudo mais, isso só foi possível graças aos estudos aí sim, populacionais. Que aí é a hora que vale o estudo. Exatamente. Você comparou os grupos e viu que era seguro fazer essas cirurgias e tudo mais. E hoje é muito seguro tratar câncer de mama, inclusive com reconstrução. Não aumenta nem nada o risco do desenvolvimento do câncer. De jeito nenhum. A cirurgia de reconstrução e cirurgia preservadora, conservadora em mama é uma realidade e é tão segura quanto as cirurgias mais agressivas e radicais. Bom, Antônio, eu queria agradecer, mas antes de a gente finalizar, eu quero que você, uma palavra, um conselho, aquele conselho que você dá para a sua paciente, claro, aqui, num âmbito mais geral para o nosso telespectador, para ele ter essa noção, procurar ir atrás e não ficar esperando, como você disse, passando um paninho com água morna para a Sara. Eu sempre falo, é muito egoísmo de uma pessoa achar que um problema dessa dimensão, o câncer, é só dela. Na verdade, é de toda uma família. Então, se ela não tem amor por ela e não vai procurar porque acha que não precisa, que tenha pelo seu marido e que tenha pelos seus filhos, porque eles vão sofrer muito e vão ficar bastante ansiosos e angustiados durante toda a execução do tratamento. Então, eu digo que qualquer anormalidade, não só na mama como em outros órgãos que possa significar uma doença maligna, é uma questão de amor a si próprio, é uma questão de amor ao próximo e a toda a família. Então, eu gostaria de dizer, não sejam egoístas. Se não tem importância para vocês, mas vai ter, sem dúvida nenhuma, para todos os seus familiares. Todos eles vão sofrer, entendeu? Bastante com essa situação. Então, pensem em tudo isso e cuidem de vocês mesmos, cuidem da saúde de vocês. É o único bem e é o bem maior de todo ser humano, é a saúde. Bom, Antônio, muito obrigado, obrigado pelas suas explicações. Agora vocês vão ficar com o quadro Trocando Ciência em Miúdos, mas não deixe de nos acompanhar aqui todas as segundas às nove da noite e reprisa às domingos a uma hora da tarde. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Passe por lá, dê uma olhada, clique em um dos nossos ícones, um dos nossos vídeos, assista um pedacinho ou mesmo o nosso programa completo. Podemos responder algumas perguntas, algumas dúvidas e aí sim, a internet vai poder te ajudar de uma forma mais clara e mais dinâmica também. Então, muito obrigado e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês, com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidado o doutor Gustavo Dix, ele que é médico oncologista aqui da Fundação Pio 12 e trabalha com câncer de cabeça e pescoço e câncer da parte torácica. Olá, doutor Gustavo, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar falando do projeto aqui para vocês. É muito bom estar aqui. Doutor Gustavo está fazendo o seu mestrado aqui na Fundação Pio 12 com um projeto bastante interessante envolvendo pacientes com câncer de pulmão. Doutor Gustavo, o câncer de pulmão é uma doença frequente, é perigosa, como é que é? Conte para a gente, por favor. É uma doença que tem se tornado bastante frequente em função da poluição ambiental, fumaça, industrialização e em função também dos hábitos tabágicos, embora eu acredite que no Brasil a gente tenha reduzido um pouco os índices de tabagismo entre os jovens, mas tem aumentado consideravelmente. E o seu estudo, ele está vendo, focando especificamente os pacientes que têm câncer de pulmão. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que é o seu estudo, doutor Gustavo? Bom, os estudos, eles apontam que o surgimento dos tumores pode estar relacionado com uma inibição do sistema imune. O sistema imune, ele defende a gente de algum micróbio ou até de surgimento de um câncer. e o meu projeto, ele quer justamente fazer esse tipo de avaliação. A gente tem algumas proteínas na membrana das células tumorais, essas proteínas estão presentes ali, e elas interagem com algumas proteínas da membrana dos linfócitos, que são as nossas células de defesa. Essa interação, ela pode provocar uma inibição da nossa resposta imune, da nossa... uma maneira do corpo de eliminar esse tumor. Então, quando a gente tem essa interação, por algum motivo, esses tumores inibem a nossa resposta imunológica e a célula tumoral se prolifera. É uma artimanha, uma armadilha do tumor para driblar o nosso corpo e poder crescer. Quer dizer, então, que o tumor, ele tem uma forma, um mecanismo de ficar escondido no corpo sem que o corpo perceba isso? É isso? Na verdade, o corpo, ele não consegue se defender. Toda proteína estranha ou micróbio ou qualquer coisa diferente que possa acontecer nos nossos tecidos, o nosso organismo, ele tem maneiras de se defender. E isso se dá através do sistema imune. As nossas células imunológicas, os linfócitos, eles defendem a gente, eles eliminam essas células, esses micróbios, essas proteínas estranhas. Por algum motivo, as células tumorais, alguns tipos de tumor, eles inibem essa nossa resposta e podem crescer livremente. Esse, então, é o caso do câncer do pulmão. Isso pode acontecer. E o que você está fazendo especificamente? Vocês são pacientes que você está atendendo na clínica e que estão entrando no estudo? É um estudo que já aconteceu? Conta para a gente um pouquinho como é que é esse seu estudo de mestrado. Na verdade, eu estou selecionando aleatoriamente alguns prontuários de pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, que tiveram um tumor retirado e eu vou mensurar, quantificar esses receptores nas células tumorais e nos linfócitos para poder comparar o desfecho clínico desses doentes. Quais que continuam vivos, quais que tiveram a doença voltando outra vez. Então, assim, a gente vai relacionar esses receptores com o andamento da doença após o procedimento cirúrgico. E de que forma o seu estudo vai poder no futuro ajudar os pacientes com câncer de pulmão? Eu acho que no sentido de estimular estudos e desenvolvimento de medicações que atuem nesses receptores, que desarmem essa armadilha do tumor de poder driblar o nosso sistema imune. Isso a gente ainda não tem hoje, ou seja, o seu estudo vai permitir que um dia se desenvolva uma droga, um medicamento que possa combater esse problema do tumor. Na verdade, a gente já tem uma droga que está em estudo e eu acho que isso poderia reforçar o nível de evidência dessa medicação, estimular mais estudos de outras drogas, enfim. E você acha que você vai ter os resultados desse estudo que você está fazendo quando? Você está no começo? Está terminando? Como é que é? Eu acabei de selecionar os pacientes para começar a colher alguns dados relevantes e eu acredito que no final do ano que vem já esteja terminando o projeto. Ok, parabéns doutor Gustavo pelo projeto. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa e ciência para ajudar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.